E aí galera, hoje é sábado aqui, 4 da tarde, e a gente tá indo lá pra Madiemo, numa igreja com todas as bandas mais legais que tem. Então eu tô indo ali pegar o Eduardo e a gente tá indo pra lá, encontrar o resto da galera. O que é isso, amigo? Isso aqui tá uma doideira. Bom dia, nessa igreja, que vem uns caras da gringa, dessa mesma igreja, que um dos caras que participa é o Head do Korn, é o Loro, que tá a gente do Korn. Não sei se ele lá tá ou já. Lorinho, eu acho que a gente consegue fazer mais ou menos o que a gente fez, que dividia ela na 89 lá. Bem, não sei se é. Vê você vê que você ia. Eu ia, né? Não tinha nada pra fazer, o celular era merda do show em Salvador, que eu queria muito ir pra Salvador. Ah, cara. Já saí, não precisa mais descer não com o casaco. Valeu, vem. Vire à direita, então, vire à direita. Vou pegar a 23. Deixa eu passar, meu querido. Muito obrigado. Tá trazendo, então. Vire à direita, então, mantém a esquerda. Vire à direita, então, mantém a esquerda. Eu perdi uma bike uma vez assim, velho. Minha mãe perdeu uma mala uma vez. Eu não vi, cara. Voltando de madrugada, aí quando eu chego em casa tá aberto o negócio, caralho, velho. Saí igual um louco voltando pelo meu caminho e não achei. Pelo menos esses cases aí são pesados. Dá tempo pra gente reagir. Cara, eu falei pra Carol, vocês tem que tocar em casa do Mancha, velho. É uma casinha pra, tipo, um lugarzinho pra 80 pessoas. E é massa se vocês tocarem lá, se vocês pensarem em fazer um ao vivo, gravar um ao vivão. Massa. Pode crer. Porque o vídeo lá é foda, eles tem uns talões muito fodas, o ambiente é muito bonito. Você chegou ao seu destino. Que número é mesmo? Caralho, é um igrejão mesmo. É isso? Holy shit. É? É? Catedral metodista. Eu também queria ser imaginário. Não rola, velho. Fala agora, aqui. Fala agora, aqui. Fala agora, aí. Só que você vai tocar guitarra ou leu bateria? Ou leu bateria? Porque eu tô sem o... Apaga agora. Apaga agora. Apaga agora. Não, apaga normal, tá? Valendo! O canal não fez essa vaga hoje. Trabalha agora. É... E aí A E aí A E aí A A A E A A A A A Você que tava no dia a lutar, você pode me dançar Vem a gente na ruta que sabe, você que tá sonhado, você que é meu sol Eu não sei falar em inglês, gente. O que a gente pode tocar mais, né? Essa pera. Essa grande bagunça. Valendo, valendo milhões de reais, né? Eu não tenho que tomar ganho doido. Eu não tenho que tomar ganho doido. Eu sou comprida aqui na diana da igreja. E agora a gente vai lá no Family Mob. Deixa eu catar as cervejas aqui. Quem mais? O mesmo, cara. Tamo aqui, brigadinho. Vai, Rafa. Fudeu. Pegou. Não, não vou não. Valeu. Espeçou demais. Pega. Valeu. Não tem como negar nada mineiro. Tu não tem como negar nada mineiro. Mineiro sempre chega tipo... Ô, ô, Sergian. Cancenas. Toma uma cervejinha, barulho. Mas tipo, pera, olha aí. Pega a cerveja. Fica tudo aí. Rafa, te alegrar o jogo. Ele tem letras que você fica assim. Velho. Que que é esse bicho? Que isso? Eu não entendi. Tem gente só. Serro Pelé é demais. Por que serro Pelé? Que que é? É que é espanhol. Serro Pelé. Serro Pelé. Serro Pelé. Serro Pelé. Se não fosse um poupouzinho, você é feliz. Não é guerra. Não é guerra. Nossa, não é vida. Não é guerra. Não é guerra. É guerra. Tinha um cara. É guerra. É guerra. Eu ficava velho. É buraco, pô. Depois que eu descobri que era... Pretty bitch for fun. Ah, mentira. Não, juro. Não, não. É roubado. É que nem aquele... Pretty bitch for fun. Pretty bitch for fun. Pretty bitch for fun.